E dia 15 de novembro é nele que eu vou votar Perimbaldo Abacaxi é um cara popular Humilde, competente, honesto, trabalhador Vai representar o povo com orgulho e com amor Agora preste atenção e não vote errado não Preveria do Perimbaldo Abacaxi é um cara popular E que tal você ter esse ou outro jingles gravado com o seu nome, com o seu número e com os seus dados? Esse jingle político é uma das demonstrações produzidas aqui pela equipe Mundial Mídia Estrela E eu quero te apresentar que nós somos referência em todo o Brasil Dela produção musical de jingles políticos para candidatos a prefeitos, vereadores e até deputados Para solicitar um pensamento especial basta você me chamar aqui no WhatsApp Falar que viu esse vídeo que eu vou te dar um desconto bem bacana Me chamo Iago Silva e a qualquer momento eu vou estar aqui para melhor te atender Você vai acompanhar mais um pouco dessa demonstração Mas a qualquer momento você pode me chamar no WhatsApp Para já darmos início a produção do teu jingle Tamo junto e vamos pra cima E dia 15 de novembro é nele que eu vou votar Perimbaldo Abacaxi é um cara popular Humilde, competente, honesto, trabalhador Vai representar o povo com orgulho e com amor Agora preste atenção e não vote errado não Para vereador é berimbau e ele é povão É 25, 1, 2, 3 Para vereador o povo aprovou É 25, 1, 2, 3 É berimbau da Abacaxi é com ele que eu vou Não perdem, me chamo agora aqui no WhatsApp Para você conferir mais demonstrações e darmos início a produção Porque eu digo em uma das maiores produtoras do Brasil Tamo junto e vamos pra cima Agora o povo já sabe Vamos votar certo Vamos votar em quem trabalha de verdade Para vereador Berimbau da Abacaxi 25, 1, 2, 3